Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão a pé de mim sem conta Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no coração me parou Pra brincar, pra usar Eu já tava bem A minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor Só se você gostou do livro e sou bem Eu já tava bem A minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor Só se você gostou do livro e sou bem Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão a pé de mim sem conta Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no coração me parou Pra brincar, pra usar Eu já tava bem A minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor Só se você gostou do livro e sou bem Eu já tava bem A minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor Só se você gostou do livro e sou bem Eu já tava bem Eu já tava bem